Então, doutor Dimas, em que momento o poeta chegou com os versos de Natal? O ato da criação artística, ele é um ato imprevisível, né? Às vezes é um insight, um filamento, né? Uma imagem, onde o teu olhar passa, aí de repente nasce uma nota, uma escansão musical, né? Eu falo em nota porque a minha poesia, ela se comunica muito com a música. Toda a minha poesia, ela é, não é uma poesia metrificada, mas ela é uma poesia feita com melodia, com escansão poética, né? E esse poema que você se refere de chamado Natal é um dos poemas que eu gosto muito, né? É um poema feito com uma sonoridade muito grande e, como já te disse, o poema foi musicado pelo maestro Luiz Carlos Prata, que atualmente é regente do coral Moenda de Canto, né? Ele fez, tanto ele fez essa musicalidade do poema como ele construiu as partituras e o poema, enquanto se tornou música, foi gravado pelo Moenda de Canto. É um poema que há três anos é executado no programa Natal de Luz, de Fortaleza, que é esse acontecimento belíssimo de sempre estar presente na reitoria da UFC, na Praça de Ferreira, no Teatro Zé de Alucá. Eu sou muito feliz como poeta por ver esse poema tão destacado na época do Natal, né? O poema Natal diz o seguinte... Os sinos de Natal são cristalinos, testemunhos de Deus e fazem bem. Os sinos de Natal, nas torres de Belém, tocam matinas de luz para o menino. Nos sinos de Natal, bronses divinos se fundem e fazem hinos de amor ao Santo Grau. Nos sinos de Natal, a minha infância adolece e em seus badalos douro eu ponho a minha prece. Ouço Jesus falando em suas partituras, teço escrituras de luz aos sinos musicais das torres de Belém. E por que tanta alusão aos sinos? Ah, porque os sinos são um símbolo primeiro da minha infância, né? E depois porque os sinos são um símbolo da musicalidade mais autêntica. Os sinos atravessam todas as civilizações e são os sons cósmicos mais festejados em todas as idades, principalmente pela dimensão da música de conotação sagrada da música tradicional da Igreja Católica no Ocidente. Os sinos têm esse significado da sonoridade musical, né? E foi uma grande surpresa um dia em que o senhor ouviu esses versos musicados. Foi uma grande surpresa ver na seu poema e ver os versos musicados. Esses versos foram musicados pelo maestro. E em 2006, quando eu estava no Centro Cultural Coelha lançando o meu livro, Sintasse do Desejo no dia do meu aniversário, de repente eu fui surpreendido no meio de uma emoção muito grande, quando o maestro Gris Carlos Prata entra no ambiente com o seu coral para cantar esta música para, segundo ele, me homenagear nos meus 50 anos, né? E isso foi de uma alegria muito grande porque esse maestro eu o admiro muito. E eu jamais pensei que pudesse compor versos que chegassem à altura de um maestro. Eu tenho muitas parcerias musicais, eu tenho ouvido três poemas musicados, né? Mas por parte de pessoas da MPB, né? Tenho parceiros da MPB que musicaram esses versos. O mais clássico que eu tinha até então é um poema chamado Flecheiras, musicado pelo Nonato Luiz ao solo de violão. Mas agora eu cheguei a um dos outros poemas musicados meus, né? Por um maestro, um professor de música da Universidade Federal de Ceará de Reconhecimento Nacional. Isso me deixou bastante, é, bastante feliz, né? Porque o poema passou a ser música, o poema passou a ser executado no Natal de Luz, em Fortaleza, há três anos. Ele é uma das músicas que são executadas. Eu tenho ouvido essa execução de lugares como o Auditório da Reitoria da UFC, o Teatro de Alencarna, Praça do Ferreira. Em todos os momentos que eu vejo esse poema executado em qualquer lugar, eu sou tocado com uma emoção muito grande, que a emoção se comunica também com a minha fé cristã. Eu sou um cristão convicto e militante, né? Eu tenho tudo o que este poema diz. Esse poema é feito com as notas do coração, como tudo que eu faço na poesia. É poesia marcada por um sentimento muito grande. É uma poesia lírica, né? É poesia de sentimento. Eu falo, eu vivo e escrevo com as notas do coração, com as notas da alma. Isso é o que eu sou. E o senhor falou que os sinos são marcantes na infância, na sua infância. De que maneira? Veja você, a minha terra, Lavras da Mangabeira, tem uma das mais belas igrejas do Ceará, uma igreja suntuosa, né? Destacada pela crônica histórica, dos grandes historiadores. E eu morava em Lavras na rua da praia, a rua da igreja, né? Da calçada da minha casa eu via o cineiro todo fim de tarde tocar o Ângelos, né? Hoje não se toca mais o Ângelos, mas o Ângelos é aquele sinal, né? Da chegada da noite. Hoje muitas comunidades têm isso, isso é uma tradição secular, né? Da fé cristã. Então eu vi o cineiro a tocar o sino. Todos os dias eu estava, podia estar fazendo qualquer coisa, mas nessa hora, chegando aos 6 horas da noite, da tarde, eu via o cineiro. E as pancadas do sino da minha infância, eles marcaram muitos poemas meus escritos sobre a minha terra, que está no meu livro A Distância e todas as coisas. Esse sino tem uma simbologia muito forte na minha vida, né? E depois eles se cristalizaram dos símbolos, do símbolo maior de Natal, que é o sino. Entre todos esses símbolos que existem, que festejam o Natal, que expressam o Natal, que simbolizam o Natal, pra mim o mais autêntico de todos é o sino, pela sua dimensão musical. Mais alguma informação relevante que eu acabei me perguntando? Não, eu estou muito feliz com o poema, porque esse poema é, como disse, a minha transcendência, sei lá. Ele é a expressão do meu afeto, e a expressão do meu afeto é sempre dada com amor pra todas as pessoas, porque eu nasci e sou feito desta encarnação amorosa, né? Amar todas as coisas e fazer as coisas da melhor maneira, tentando sempre buscar a perfeição, uma coisa impossível. Mas eu acho que o amor nos conduz a isso. Então, esse poema é a expressão do meu amor, né? Do meu amor pela minha dimensão cristã, pela minha igreja, eu sou um católico tradicional convívio, né? E faço isso como uma expressão do meu ser. Ok. Obrigada. Obrigada. Obrigada.